Fala meus amigos do YouTube, eu sou o Jair da Rete Fica Projeto Eu sou o Jairinho Estamos aqui em mais um vídeo de perguntas e respostas Que vai ao ar todas as terças-feiras, às 19h Lembrando que tem vídeo também às... Quintas e sábados, ó, quase que dá um branco na minha cabeça As 19h, eu e o Jairinho... Quer começar de novo? O que que é? É um pedaço de papel, fã... Ah, então tá bom, aqui eu acabei de almoçar, galera Eu e o Jairinho aí na telinha com vocês, tá? Isso aí Roda a vinheta! Bom, galera, se você gosta desse tipo de conteúdo, clica aqui, se inscreve no canal Clica no sininho, ativa as notificações, deixa aquele like na hora Você já sabe toda essa ladainha, né? Então, você deve ter o que que eu falo Mas, e aí, filhote? Vamos falar sobre o que hoje? A pergunta valiosa... Toda segunda-feira eu recebo essa pergunta Da terça às 19h A pergunta que não quer calar, vamos falar sobre o que? Bom, temos o motorzinho do nosso Fiatzinho, o 147zinho Que deu o que falar, hein? Nossa Senhora! Meu Deus do céu, eu já vi que, ó... Vou passar o resto da vida fazendo um vídeo de... De... Passa aqui os likes que vai lá em cima Vai lá em cima E falar um pouquinho do Passat, né? Passatão! É isso aí É um pouquinho do Passat Ou ficaria no sistema de injeção original do motor Um forte abraço a todos Vai andar de programável, sim E, cara... Um Palio 1.5 original tem 76 cavalos e 12 quilos de torque Eu, pra ficar, assim... Assim como eu efei É, pra mim ficar bem feliz Eu diria que eu chegaria nos 150 cavalos de motor Tá? Essa seria a minha meta Isso com tipo 06, 07 É o que eu gostaria Se nós vamos atingir isso Eu não sei Mas a minha intenção era essa Eu acho que a gente vai estar com um sistema de injeção muito mais eficiente E o fato de não ter catalisador Não ter um monte de coisa ali Eu acho que já vem uns cavalos extra também, né? É, filho Eu não gostaria de te decepcionar, não Mas eu acho que uns 115, 120 A gente chega Ah, não, mãe Pera aí Você tá falando de 35 cavalos? Tô falando de mais 50 Mais uns 50 cavalos Ah, não, eu acho que nem mais Você acha? Eu acho que nem mais Põe nos seus comentários aí O que vocês acham aí com 06 Pode jogar pra 07? Pode, pode 06, 07 Diz o pessoal aí que assiste a gente aí Que pode colocar um quilo Que esse motor vai estar sossegado Ah, um quilo a gente coloca depois dos 5 mil quilômetros pra rodada? Pode ser Né? Vamos lá para a próxima O Leivas Pecorali Fala Jairos É, da hora o vídeo e o conteúdo Também tem um 147 Estou turbinando ele E um aviso Esse coletor de Uno Não dá pra usar no 147 Porque pega na travessa da carroceria No Uno Ele é mais pra frente Que no 147 É, isso eu já estava sabendo Que ia pegar na frente do coisa Mas eu não sabia que existia Outro coletor que servia Eu simplesmente sabia Que teria que fazer um pequeno recortezinho Pra caber a turbina Será que é um pequeno recorte? Foi o que me falaram Será? Ah, só vai ter um jeito de descobrir Tentando colocar, né? Bom Leivas, muito obrigado Will Que joia, senhores Esse banho cerâmico Foi a cereja do bolo para mim Fica lindo Bom Fica lindo Lindo, lindo, lindo Quero dizer que se você tem um carro Que está turbinando agora Vale a pena você fazer esse trabalho Liga pro Dinho da 4D Embala a sua peça Põe no correio Põe numa transportadora Manda pra ele Se a caixa quente Não tiver a válvula Até que a válvula ele faz Mas tem um trampo extra lá Que tem que desmontar Tudo Mandaria E a estrada tem banho Na caixa também Eu mandaria o coletor E a caixa quente A gente não fez nada Nessa caixa quente aí agora Porque Tipo assim A gente já estava querendo Colocar tudo no lugar Mas vale a pena Cada centavo Que você gastar lá É um investimento Em Vedar a caloria Pro cofre do motor Exato A caloria fica trancada Ali dentro Do coletor Você chega assim Você fala Mudou completamente A característica Do coletor Ali Dinho 4D Garage Claudio Grau Tá ficando top Esse motor Mas merecia uma turbina KKK K16 Casaria perfeitamente E com uma pegada Diferenciada Essa turbina Que vocês estão montando Tem jeito de ser Uma T2 É muito pequena Pra esse motor Cara Tudo depende Pra que você quer Na minha opinião Uma K16 É enorme Pra esse motor Entendeu Eu particularmente Eu colocaria uma K16 No meu carro Aí Ficaria top Mas pra esse motorzinho Eu acho que uma K16 É muita turbina Porque a galera Monta nos T-Jet Ali as K16 E fala que até no T-Jet Ela demora pra pegar Isso que você tá com Um motor muito mais eficiente Com um cabeçote Muito melhor Entendeu Aqui a gente tem um motor Que é 1.5 Mas é um motor Meio morto de fluxo Não é um motor assim Excepcional Em questão de desempenho De fluxo De eficiência Então E a intenção É ficar com pegada De carro original Né E assim Como é mais pra ele usar Vamos ver se ele vai usar mesmo Diz ele que vai usar Mas a princípio Eu quero ver se vai usar Ou não vai não Na verdade Claudio O problema é o seguinte Quem vai dirigir o carro São dois velhos Né O Gerio Esporadicamente Vai querer dar um rolezinho Só que Eu já dei bem mais o carro Do que você Já mesmo Inclusive Eu queria Antes da gente tirar O motor original Se possível A gente passar esse carro No dinamômetro Ah é Só dá uma passada Pra ver quanto vem Temos que montar as rodas E as pinças então Temos É Na verdade Como vai ser dois velhos Pra dirigir Eu e a minha mulher Então o que acontece A gente gosta de trocar de marcha Meio que Dois mil Dois mil Quinhentos Três mil RPM Já tá trocando de marcha Por isso eu gostaria De uma pegadinha De carro original Entendeu Uma turbininha pequenininha E por isso Uma turbina tão minúscula Exatamente Eu acho que vai ficar engraçado Se der errado depois É só trocar a turbina Só trocar a turbina Nós vamos ligar lá Pra New Turbo E E falar Mauricião Salva nós Vamos fazer uma turbininha Um pouquinho maior Exatamente Né Isso aí Carlos Alberto Lanoni Sugestão 1 Faz uma tubulação Flangeada Para a lubrificação Do turbo Mais longe Do coletor do escape Pra não aquecer o óleo Cara É mais ou menos O que a gente planeja fazer Eu não sei Se a gente vai fazer De tubo rígido Ou de mangueira Mangueira trançada Né Ou tipo um aerokeep Alguma coisa assim Mas com certeza Pra ter certeza Que a gente vai Não vai passar Tipo do lado Do escapamento Com isso aí Tá É Se bobear Bom Vai ter que ver Se ela vem por cima Ou se ela vem pro lado Por onde ela contorna Né Eu acho que essa parte A gente vai ter que deixar Fazer no carro Porque o cofre lá Parece que não Mas é muito apertado O cofre do 187 Mas eu acho que ele vai ter que passar ali próximo das velas Contornar a água todinha E vir e pular pra cima Estilo que já acontece com a estradinha Andrew Garni da Silva Gerão e Gerinho Seria legal fazer o 147 turbo com o flutter Vai fazer Vai fazer? Vai fazer Terei no flutter Não tem válvula de alívio Né Tem Mas é só deixar ela fechada E quando tiver muita pressão Espirra E quando tem pouca pressão Eu vou fazer o flutter Exato Meu carro é assim 7677 mecânica Pra ligar com bobina do G6 Tem que usar Resistor no chicote Pra funcionar direito Tem tudo no manual Atual da FT antiga Você sabe do que ele tá falando? Sim Aí o Ednei Pagliani Colocou aqui Eles esqueceram que o correto Já é usar sequencial Mas daí precisaria de sensor de comando Ou distribuidor Exatamente Não teremos esse sensor Tá galera? Não teremos Porque o comando de válvula do Fiat Não usa nenhum deles ainda Daria pra pegar pelo distribuidor Mas eu não tô afim De deixar o distribuidor no lugar Prefiro deixar a tampinha lá E a escolha das bobinas de G6 Foi simplesmente pelo fato Da gente já ter elas aqui Entendeu? Elas estavam guardadas aí Não sei em que momento Foram adquiridas Mas Estavam guardadas aí Aí eu falei Ah meu Vou pôr essas bobinas pra funcionar Entendeu? E aí Peguei ela lá Não é o ideal Mas vai funcionar O canal CHT fez uma pergunta aqui O canal do CHT é do Lino? Será? Não O Lino participa do canal do CHT Mas não é dele O canal até me quero me conhecer Então um abraço pro Lino Que gosta muito do CHT E vem me dando algumas dicas aí Quando eu preciso Isso aí Que tinta é essa que vocês pintam A junta do cabeçote? Dá mais uma Olha ela aí galera Essa magnífica e espetacular spray Soluciona um bocado de coisa Na hora que você tá usando Uma junta de aço Exatamente Mas de fibra também Eu particularmente tenho adotado Em todos os motores Que a gente tem fechado Aqui dentro da retífica Tá? Eu Ela passa uma segurança Muito grande Ela dá uma selada legal No cabeçote ali Então eu tenho aplicado Em todos Tá? É isso aí É Diogo Costa Eu comprei recentemente Uma Fiorino 92 1.5 carburada Fiz o motor inteiro E comprei a injeção De uma Fiorino Que encontrei no Ferro Velho aqui Inclusive todas essas capas Vai correr Se quiser buscar essas chapinhas Eu moro em Lages, Santa Catarina Abraço de olhos Pô Diogo Caramba Você tá com o bagulho aí E eu vou ter que ir buscar Essa bagaça Você não colocou aí o endereço Mas Deixa pra próxima Eu vou procurar aqui Na região mesmo Que vai sair mais barato Eu procuro aqui do lado Não é não? É Pra ir pra Lages É longe Anderson Coimbra Jairus Passa o valor pra montar Um igual a esse seu Eu ainda não tenho valores Você ainda não tem o fechamento? Não tem Porque o motor não funcionou Exatamente Mas já foi uns 10, 15 Não Pior que não Não? Pior que não É? É bom Talvez considerando o valor De uso É que na verdade Tá tudo originalzinho ali Anderson Não tem nada ainda Que foi Deixado caro ali E tal A parte mais chata Foi aquela tampa de válvula Né? Que eu nem sei Quanto eu colocaria de valor Eu nem cobraria Pra fazer outra Não pode falar a verdade Pra você Aquela ali seria Filha única De mãe solteira E pai estéreo Exatamente Não é? Então Mas eu acho Que no final das contas Vai ser gasto Tirando a mão de obra Capaz de gastar uns 10 a 15 mil Porém teria que Colocar a mão de obra Depois Michel Michel Eisenberg Do Amaral Quanto custa pra montar um Fiasa Com peças forjadas Para aguentar nos 2,5 kg de pressão Cara Sendo bem sincero pra você Não compensa Não compensa Porque Você tem outros motores Na linha Fiat Muito mais capazes E eficientes Do que o Fiasa Se você for montar Algum tipo de preparação Você não vai encontrar Nem biela Nem pistão Por esse motor Teria que mandar fazer Então você pode considerar Uma média de 800 A mil reais Cada pistão Sob medida Não estou falando Valores de marca Então a gente tem Várias marcas no mercado Que fazem pistão Sob medida A FP é uma delas Não sei quanto ficaria Teria que realmente Mandar mensagem Para eles Para saber Mas considerem De 800 a uns mil reais Uma ideia de valores Cada pistão Então você já tem Quase 4 mil reais E de biela Eu acho que você Gasta um valor Muito próximo Também Para mandar fazer As bielas Só nessa brincadeira Já foi 8 Exatamente E se você põe Um Fiasa Um Fiasa não Se você põe um Sevel 1.6 8 válvulas Do Mundo 1.6R Sei lá De um outro carro Que você tirou da Fiat E colocou lá Você já tem pistão De catálogo pronto Você já tem biela De catálogo pronto É só entrar no mercado Livre e comprar É muito mais fácil E metade do valor Fácil É por isso que às vezes A gente brega alguns projetos Que chegam aqui galera Porque o projeto Chega errado O cara não sabe O que está fazendo Mas aí ele quer Que aquele carro dele Seja um avião E aí Amigão Isso nunca vai ser um avião Por quê? Porque não nasceu com asa Esquece isso Você entendeu? Igual 147 Ah eu quero colocar 2,5kg O cara esquece Nosso Fias Estamos fazendo Aquilo é um carro De brincadeirinha É um carro Para você brincar Dar risada E pronto Montar ele Para não quebrar Montar ele para quebrar É montar com 2,5kg E de pressão Ah mas eu vou colocar Pistão e biela Tá bom Depois do pistão e biela Para aguentar 2,5kg Você tem que mandar Fazer órig Para aguentar 2,5kg Você tem que colocar Também o Prisioneiro de cabeçote Depois do pistão dele De bancar E assim vai A coisa vai crescendo Entendeu? Eu tive a oportunidade De conhecer o Felipe Que monta os carros Lá para o carro Do Curva 1 Ele tem um 147 De arrancada Entendeu? E ele já abandonou O Fias Há muito tempo Ele anda de 7 Ou 16 válvulas ainda Entendeu? Então quer dizer E você vê que Ele já teve Um pensamento Falando Eu estou muito limitado Nesse motor Então se a tua intenção É ir para um projeto Muito astronômico Faça um swap De motor O Fias Nunca foi um motor Que nasceu Para a performance Ele é Ele rende? Rende Mas ele nunca nasceu Para isso O Seville já nasceu Com o pé Para o lado da performance Então por isso que Vem um resultado Muito superior Entendeu? Gerson White Pergunta O virabrequim É todo balanceado? Os parafusos do Mancais Também são ajustados? E balanceados? Gerson O virabrequim sim Está balanceado Já os parafusos De Mancais Não se balanceiam Só se aperta ele Mais nada Ajuste e balanceamento Des parafusos Também não É só torque Correto do parafuso Certo? Acho que é isso Eu entendi É, pelo que eu entendi Foi isso Franklin Tinoco Bom, não sei se vocês Podem falar um pouco A respeito do câmbio Do 147 Pois o que eu tive Um 147L 84 Tinha só 4 marchas E ele ficava pedindo Marcha a 100 km por hora Olha, então teu câmbio Já é melhor que o nosso Porque eu nunca consegui Chegar a 100 Não é caso O 147L Teve alguma versão Com câmbio de 5 marchas Original Ou no caso Desse projeto dos Jardes Ele teria que ganhar Um câmbio de 5 marchas De 1 no opalho Para o motor Não ficar tão amarrado Cara, eu acho que Teve sim 147L 5 marchas Eu acho que foi até 84 O 147 Eu acho que foram os últimos Que tiveram 5 marchas Não sei a partir de que ano O nosso também é 4 marchas Eu acho que eu realmente Eu nunca cheguei a 100 Por hora com ele De verdade Eu acho que assim Ali 80 90 Até fala que eu cheguei Mas 100 Acho que eu nunca cheguei não O que a gente responde Para o Franklin Será que o 147L Vai ganhar um câmbio de 5 marchas? É É a obrigação É a obrigação? É a obrigação Então tá aí Franklin Nosso 147L Terá um câmbio de 5 marchas Com uma quinta ainda Um pouquinho mais longa Que 100 por hora É muito pouco Nossa Eu quero ver você A mais de 100 Com aquele negócio Vamos ver quando é que é Então 120 Você tem que controlar Vai ter pneu Vai ter pneu Aí você vê a diferença Agora a gente vai falar Do vídeo do Passat O Passat Ele dá 120 Cortando de segunda Meu Deus Eu nunca fiz isso Eu juro pela Volkswagen Que eu nunca fiz isso Carro feito para usar Midnight Racing BR É isso Jair em Jairão Montem nas rodas originais Pneu a 1 a 2 cm mais largo E faça uma preparação leve Ou seja Um coletor com escape full inox Remap Melhore a admissão Vai simplesmente Aflorar o ronco desse motor E deixá-lo respirando muito melhor Estou fazendo isso na minha Suprema 3.0 Fica show Olha meu amigo Fica mesmo O problema é que vai uma balinha grande E aí O nosso problema é o seguinte Todos os abafadores Daquele carro Tem lá o símbolo Volkswagen Audi embaixo dele Dá dó de tirar Galera Galera tem defletor Naquele escapo Com tudo quanto é lado Você olha aquilo ali Você vê o escavamento Você nem enxerga direito Embaixo do carro Ele é quase todo fechado Embaixo do carro Com os defletores Eu particularmente fico com dó De coisar O problema do Passat É justamente esse A gente acabou pegando um carro Tão íntegro Que a gente fica com medo Assim com dó De poder começar a judiar dele Entendeu Galera Eu tenho um bloco Com vira cursado Com pistão biela Que eu tinha Minha intenção era montar nele Mas a gente chegou Ao ponto de olhar E falar assim Sacanagem do carro Fazer isso Entendeu E outra A gente também está com muito projeto No canal A intenção do canal Nunca foi ser Um canal de projetos E no fim das contas A gente acabou adquirindo Muito carro Para montar projeto E não sai Entendeu Porque como eu disse Não é a intenção do canal Então a intenção é Agora finalizar o 147 Curtir ele E tudo E aí cair Para outra coisa Um carro que a gente está Desesperado Querendo ver andar É a Fute Silverado Entendeu A gente já usou ele Algumas vezes Com motor original Tudo O outro motor ainda está aí Ainda temos Todos os planos Que a gente prometeu Para vocês Ainda estão na nossa cabeça E no nosso coração Só que é um projeto Que demanda muito tempo Atenção E dinheiro Então a gente Acaba tendo Que fazer ele Um por vez Entendeu Então não fala nada Se a gente pegar o 147 Usar um tempo E tentar Depois quem sabe Anunciar ele E se livrar Por exemplo Do 147 do passado Arrumar um novo dono Para justamente Poder se dedicar E poder se dedicar No Silverado Que é o que a gente Mais tem vontade De ver andando Entendeu Mas não dá Para abraçar o mundo Vamos lá Fernando Lobby Não vende Olha aí O que o Fernando Já está falando Já fiz essa besteira Mas depois a gente Se arrepende Tive uma BMW 323 Turing Perua No 98 Manual Que é arrependimento De ter vendido Fernando Eu entendo você Eu também já parei 200 mil vezes Tanto que da última vez Que ele ficou encostado Lá onde a gente guardou Ele lá Foi artigo Tipo assim Vamos lá E finge que esquecemos Do carro E vamos ver Até onde o nosso coração Vai doer Porém Por incrível que pareça Nosso pensamento é que Não doeu o coração Porque a gente sabia Que era ele lá E na partilha Não usamos Né A gente acaba não usando Eu ainda queria achar Um cara certo Para vender esse carro Mas vamos ver João Paulo Andrade De Melon Eu falando comigo Duvido ter descarregado Tuxo E descarregou mesmo Esse tuxo é ruim De desmontar É que ficou muito tempo parado Mas você viu Que logo logo Ele descarregou Deu partida E já carregou Já carregou Exatamente Porque as vezes João O cami do comando Passa e para bem aqui É só empurrando O tuxo para baixo Então ele ficou ali Sendo pressionado Mola com mola Até a gente Lá dar uma partida dele Não vai ter jeito Qualquer carro Que você largar parado Por muito tempo A possibilidade dele ligar Batendo tuxo Já se auto carregar Na mesma hora É muito grande Exatamente Xalão Roda original Eu acho mais bonita Eu concordo E sobre a Que estava lá atrás Uma casa Uma Olha A primeira parte Mas eu comprei a pergunta correta Não tinha esse vermelho Não vou entregar Tão fácil assim não A primeira parte Ele acertou A segunda ele errou Põe nos comentários O que vocês estão achando Ali Tinha uma calde vídeo Que eu tinha deixado Pra mim Passando pela calde vídeo Já Não vi Eu acho não Eu acho que eu já tinha deixado Pra você Mas e aí Que carro é esse Que está aí Sobre a roda Que estava lá atrás Por um acaso É uma O que será Isso aí E mais uma Fernando Rodrigues Opa Aquele no fundo É um Sim Esse cara acertou em cheio Não Quase Acertou Não E colocou o número errado Não O quem decolocou o número errado Foi o outro Ele acertou Mas ele deixou mais vago Ah Entendeu O Jair Puto Como é tanta gente Voltando lá Pra ler os comentários Não quero nem ver O Jairinha fez rolo com a Audi Não Não fiz rolo com a Audi A gente simplesmente Acrescentou mais uma lista A gente vai contar a história Desse carro aí Pra vocês ainda Não era uma coisa planejada E foi uma oportunidade Vai ver Que é do Jairão Bom É carro do velho Mas o novinho Tá gamado Mas vou falar que eu já usei mais que ele O novinho Tá gamado De longe Você não usa seus carros Não é que eu não uso Eu fico enfiado dentro de casa E você fica passeando Só isso É Fica você enfiado dentro de casa Pra passear que eu tô mãe Ah Mas teve o tanto de carro Que tem Depois dos dois passear É Olá de Meji A Iermi A Iermi É isso? Meu Deus É engraçado que esse motor Tem 174 cavalos E o motor da Audi 2.8 Dozeval Também tem Eu fiz inclusive Uma comparaçãozinha pra vocês aí Que é bem engraçado Porque nessa época A Audi usava V6 E a Volkswagen usava VR6 Porém o VR6 Ele tinha assim Uma pegada um pouco mais esportiva Os V6 da Audi É uma pegada mais assim Mais conforto Mais tranquilidade Entendeu? E é engraçado E é engraçado porque Você vê que Até em questão de potência Torque É Como um Vinha mais forte Do que o outro Você vê O Audi tem um quilinho a mais De torque ali Em 3000 RPM Bem de baixa Do jeito que você gosta O VR6 Ele já vem mais de alta Que é pra você acelerar É um carro com uma pegada Um pouco mais esportiva Mas olha a aceleração E a velocidade máxima Você viu? Eu vi Estão quase do lado Uma do lado da outra Não 9.6 e 8.7 Ah Entendeu? Quase um segundo mais rápido Do 0.5 do passagem Eu não levaria isso aí Tanto em consideração Mas É E aqui Os dois são automáticos Nessa tabela aí Tá Que tava difícil achar Com o manual Aí eu pus os dois automáticos Isso aí Chegamos ao fim desse vídeo É isso aí Eu espero que vocês tenham gostado Desses comentários nossos aí Que carro será esse novo Que tá na nossa garagem Já já vai ter vídeo dele no canal Então Já vou pedir pra você Que gosta desse tipo de conteúdo Clica aqui Se inscreve no canal Clica no sininho Ativa notificações Deixa o like Assiste o nosso último vídeo aqui Se você gostou Manda pros amigos Se não gostou Manda pros inimigos É isso aí galera Valeu Tchau